Olá pessoal aqui é o Thiago Pessoal no ultimo episodio de GTA Terminamos o episodio quando iremos fazer uma missão Uma nova missão para o FIB Hoje vamos então continuar essa missão Ao que parece o Trevor vai Truturar aquele tipo que nós Digamos que sequestramos De um edificio do governo Parecia um edificio do governo E vamos ver no que é que isto vai dar hoje Vamos lá então Temos de ir com o Dave Vamos ver onde é que vamos com o Dave Vamos chegar até Casa Do nosso vizinho O que eu tenho informações cruciais Eu era você, eu não seria tão crítico De quem outros me associam Então ele vai ser um problema? Por certo Mas não há nada que podemos fazer sobre isso Se algo aconteceu com ele agora Aqui Aqui Isso seria muito difícil manter os segredos Oh, bem Poohoohoohoo Para você Você não tem problemas mantendo os segredos? Eu? Depois que você trouxe o Trevor Eu só trouxe ele depois que você trouxe a sua pressa Talvez Tomelli está tomando os segredos de novo O Los Santos reboot Se não conseguimos controlar a situação E ele não terá esta conexão Então, o que? E aí o Trevor me derrota, me derrota, matou a minha família ou levanta-o como seu próprio Eu não sei o que é o pior Enfimente, qualquer coisa que pode acontecer em qualquer momento Calma-se O Trevor é completamente louco Psicopata autêntico, é um psicopata Ele sabe que tenho dinheiro e agora ele sabe que estou com pressa Agora ele sabe que estou trabalhando com a FIB Ele sabe de quanto tempo você pode ter passado Perigo ambulante O que importa? Ou seja, você trabalhou com a gente antes do depo de dinheiro Você passou a sua companhia em um ambush Uma de elas passaram 10 anos na corrida E a outra saiu em um federal e em um ataque Ou Ou Nós acertamos no depo de dinheiro de dinheiro O Brad caiu, você caiu O Trevor caiu O FIB te cortou um negócio na sua doença Faça a sua morte e você acaba aqui Quem quer dizer a que é verdade? Desculpa, Malu A culpa foi tu A culpa foi tu Quer dizer que está à frente A culpa foi tu É lá Para encontrar o alvo tortura o Sr. Kappa Escolha um instrumento do carrinho Não vai trabalhar nisso Onde estamos estamos? Espera! O que está falando, o errado cara? Não! O que está acontecendo? Diga-me o que você aprende! Por favor, olhe para mim, por favor Eu não posso, por favor, por favor É um pouco complicado, não é? Mas faça-me Só me diga o que está dizendo Por favor, por favor Isso é perigoso! Você pode me matar! Não faça-me Não o Eclipse Não, não, não Não, não Pressione-me Pressione-me Para fisca os campos Não faça-me Não faça-me Não Chumash Right Into the western highway That wasn't so tough, was it? Huh? Did you get that? Did you hear him? Lives in Chumash The western highway Chumash You're driving Remember Terror does not take coffee breaks What a dick Ok, parece que temos uma nova pista Bora lá então, segui-la Ver se é esta a casa Verdadeira Vamos ver Bora lá Aquela cena foi intensa pessoal Mesmo a sério Mesmo para um jogo É intensa Como eu disse Ele tem seus usos E como você pode ver Nós estamos tentando Apenas a vantagem Então o que? Essa coisa com a agência Apenas a gente não tem você Certo E o que com o Trevor? Eu preciso de uma resolução Não Já estás a ir na direção errada Eu preciso de uma resolução É por aqui Você deixou-lhe ir Você disse que Você iria limpar tudo Em volta de Yankton E você disse-me Seria um trabalho limpo Sem causas Há mais olhos Na cidade Sim Sim Bem, segundo meus olhos Trevor é o teu problema Deve ser o meu problema Deve ser o meu problema Ele não tem nenhum problema Nós estamos monitorando-o Mas ele disse alguma coisa sobre o Brad Ele disse que ele tem Um psicopata Autêntico Ele acha que você poderá Comutar com o Brad Quando tudo está acontecendo Isso é bom Fale trabalho Nós enviamos outra letra É quase tempo Ah Então é você Que está enviando aquelas letras Que o Trevor não Eu compreendo a preocupação do Michael Eu também ficava Agora que conhecemos o Trevor Eu também ficava preocupado É um bom exercício Que diabos Ok Como isso começou Um pouco de anos atrás Uma letra veio para o sistema de prisão federal Adressado ao Brad Isso vai acontecer Ok Ok Uma estrutura Não sei lá É pá Isto é um pouco Como nós vamos saber Se o intel é bom Se não é adquirido Se não é adquirido Se não é adquirido Se não é adquirido Qualquer coisa Eu vou te dar qualquer coisa Os meus dedos são perfeitos Eu só tenho o laser Eu vou te dar qualquer coisa Eu vou te dar com certeza Eu vou te dar o tesão Eu vou te dar o tesão O homem está a largação por todo lado, o que é isto? Ah, bem, você não vai estar fechando steak em breve. Eu não vou sair daqui! Ei, 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 ei! Agora, agora, você está preparando? Estou preparando para você, o dia que eu tenho que ir, o que eu estou com medo de ficar! Eu estou muito com medo! Eu estou com medo! Esse cara que estamos por trás, o que ele parece? Estou com medo! Estou com medo! Estou com medo! Parece que você está com medo! Estou com medo! Estou com medo! Ele está escuro! Ele é Azerbaijani, por Deus! Olhe por aqui! Não é suficiente para você? É para por acaso não! Não! Estamos vivos! Você vê alguém lá que pode estar em Azerbaijani? O que eu sei? Você pode estar em Azerbaijani, por tudo que eu sei! E o que ele parece? Eles parecem à estrada! Ah, esta cidade parece à estrada, Davey! Você tem o futebol, o chão, o meio Oriente, aquele também! Qual é isso? Qual é o que eu sei? Não! Eles todos se misturam! Faça uma chamada, Dave! Nós vamos precisar de mais informações sobre esse cara! Eles estão tendo uma partida! Ah! Carrague dos tipos! Ok! Mudar para o Trevor! Ah! Ah! Isso não vai cortar, meu amigo! Ah! 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 Agora novamente mais uma cena de tortura. Ah! Ah esse é lá... hayatão줘 aí. Alguma deixar você dormir! Esa tortura! Graças a tortura! Nossa, haja! Minha boca! Eu estava promotional! Eu estava promotional! Ok. R2. Para derrubar a cadeira! Eu tenho sangue na minha boca Mas isso aqui é gasolina sem água Mas pronto vamos descobrir Deve ser água É água Ele para derramar água Vamos parar um bocado se o tipo morre mais Agora vai Está pronto para falar ou não? Desculpem lá pessoal vou usar aqui uma mosca feita chata Como sempre É mosca chata Desculpem lá pessoal O governo sabe o que é melhor para você Há sempre moscas a querer entrar nos meus vídeos Querem ser protagonistas Não 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 Ele tem barba Não 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 Ok parece então que o tipo tem barba Quem estou procurando Este tem barba Este também tem barba Mais um barbudo Assim é um bocado complicado Vamos usar aqui Esta deve ser complicada Vamos utilizar aqui esta ferramenta então Estou torturada apenas uma torturada Estou torturada apenas uma torturada Você pode E agora É para dar um É para dar uma É para dar uma Esticada no tipo é Bora lá Não flinch agora Ai carassas até mim doeu Ai carassas até mim doeu Estou a morrer Ai até estou com pena do tipo Sinceramente Enfim Mr.K Mr.K Ok Chains smokes E ele Chains smokes E his left hand Ah.. ok Estão esses Beardy guys that the party smoke cigarets? Mr.K says that he smokes like a packet of two a day Redwood cigarettes? Thank you Mr.K Steve's telling me he chains smokes redwoods As pistas It isn't the cigarets that will kill them É o cara que colocou as notificações nos pacotes que deveria se preocupar E ele é canhoto e fumo Oh, agora eu entendo Você está me dizendo de assassinar um cara porque ele tem cabelo facial Uma cigareta e... Ele é destra Ele também é destra, parece que está a fumar e é destra também Ok, ele é esquerdinho, é barbudo E está a fumar Ah, eu vejo alguém Ele encaixa o profile Já está Esse era o cara Eu tive uma sensação Ele vai ver Bem, nós... Conseguimos! Está terminado Isso é um abraço meus amigos! Excelente trabalho com vocês Agora eu tenho um abraço de bola de bola também Então, Trevor, se você cuidar do Sr. K, eu acho que estamos todos bem O que você quer que eu faça com ele? Eu diria que ele já levou a sua utilidade Oh, come on, por favor Ah, é um suporte Ah, é um suporte Go pra lá Vamos, vamos Onde está me fixe Toca, vamos, ok Eu não posso deixar aquela gman Coincularia para colocar mim O que? Que liga! Por que você me... Não se perguntar muito mais perguntas. Vamos, se levanta. Vamos, se levanta as pontas. Oh, por que Deus do que. Vamos, vamos. Ok, você tem uma camada para encontrar, ok? Vamos te levar para o aeroporto. Oh, a segurança primeiro Por isso eu não estava à espera. Será que o driver vai mesmo levar este tipo até o aeroporto? Ei, como é a sua boca? É sempre desconfiar. Você pode falar? Você vai se manter juntos? Eu não quero ir para casa. Eu quero ver minha família. Não, 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 você não tem família. Você não tem família, essa coisa está terminada. Eu faço. Eu amo ele muito. Não, essa é a sua vida antiga. Isso está terminado agora. Você está no grito. Você é uma das pessoas invisíveis. Só me levante a casa. Eu estou levando-te ao aeroporto. Você vai chegar em um avião. Você está voando muito longe deste país e você vai expulsar sua mensagem. Eu não tenho mensagem. Você é um advogado de tortura. Advogado? A mídia e o governo deveríamos nos cumprir que tortura é uma coisa necessária. Nós precisamos receber informações. Nós precisamos receber informações. Nós conseguirmos receber alguma informação de você? Eu diria tudo de você. Exatamente. Tortura é para o torturador. Ou o cara que manda o torturador para o torturador. Você tortura para o bom tempo. Nós devemos todos admitir isso. É útil para conseguir informações. Eu estou ficando lento. Algumas vezes você tortura para o torturador. Mas apenas se eles estão preparados para o bom tempo. Eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Eu estou com você. Eu estou com você. Jesus Cristo. Eu pensava que nós realmente nos bondamos. Mas agora eu tenho minhas dúvidas. Departures. Ninguém vai para mim. Eu realmente trouxe o aeroporto. Eu estou com você. Eu estou com você. Corra! Você está livre! Mas minha família está aqui. Sua família provavelmente é a pessoa que te pegou aqui. Ok? Agora, não confira em ninguém. Ok? Você está sem agora. É verdade? É verdade. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí está. Sim. Quero gravar. Ao pé da letra. Missão cumprida. Muito bom. Agora estamos a controlar então o Trevor. Só dar aqui uma vista de olhos para ver que missões é que estão disponíveis com o Trevor. Então parece que temos aqui... Ora, missões da história. Principal. É mesmo aqui. Em casa do Trevor. Ou seja, do primo do Wade. E... Em casa do Franklin. Ok. Bom, isso aí. Então fica para o próximo episódio pessoal. Foi um episódio um pouco chocante. Um pouco diferente. Do que vimos até agora em GTA. E até em muitos jogos. Não é? Foi uma cena de tortura. Torturámos um tipo. E... Enfim. Às vezes... Entendo o porquê de certas pessoas falarem... Que... Sei lá. GTA tem muita violência. Apesar de eu gostar bastante do jogo. O jogo entretém muito. Mas... É um facto, não é? O GTA por vezes... Esta parte então foi um pouco... Abusou um pouco. Digamos assim. Mas é um jogo fenomenal. E discordo completamente quando dizem que... Este jogo ou outro jogo... Sei lá. Um jogo de terror. Um jogo em que... Andamos a matar... Sei lá. Pessoas e etc. Que tem... Enfim. Que faz mal. Ou que convence alguém a ser capaz de matar ou torturar outra pessoa. Por causa de um jogo. Sinceramente. Na minha opinião. Atenção. Que isto é a minha opinião. Estamos a falar de um assunto um pouco controverso. Mas a minha opinião é que... Se a pessoa... Já é... Digamos que assim... Digamos que... Um psicopata... Não é um jogo que... Que vai influenciá-lo... Né? Do contrário. Ou se uma pessoa é bonzinha... Não vai influenciá-lo do contrário. A ser má e a matar pessoas e etc. Né? Acho que não tem nada a ver com isso. Acho que... Uma pessoa que tenha... Sei lá. Que seja assim... Um pouco psicopata. Digamos assim. Um pouco perturbada mentalmente. Um filme. Um jogo. Sei lá. Uma música. Com uma certa mensagem. Tudo isso pode... Levá-lo a matar alguém. Portanto... Discordo do que certas pessoas dizem que um jogo foi capaz de influenciar alguém a matar outra pessoa. Mas pronto. Isto foi só uma partezinha. No entanto... Este episódio não deixa de ser... Um pouco... Pesado. Como eu disse. Foi uma cena de tortura. Mas foi um episódio interessante. Mesmo assim. Foi interessante. E este tipo... Acabámos por libertá-lo. Para ele regressar para a família dele. Para o país dele talvez. Não sei se ele é mesmo americano. Se... Apenas... É imigrante. Enfim. Foi um episódio interessante. Espero que vocês tenham gostado. Se realmente gostaram... Deixem o vosso likezinho. Que ajuda imenso o canal a crescer. Se forem partilhar com amigos e família nas redes sociais. Agradeço também. Que ajuda imenso o canal a crescer. Ok? São novos por aqui. Subscrevam que é totalmente grátis. E recebem este conteúdo. De GTA. E muitas mais séries. Que temos no canal. E gameplays de outros jogos. Enfim. Como eu disse. Foi um episódio interessante. Vamos ver o que é que nos aguarda nos próximos episódios de GTA. No que é que esta... Esta nova etapa da vida do Michael. Até onde o vai levar. Não é? E vamos ver o que é que nos aguarda. Daqui para a frente. Ok? Enfim. Eu fico por aqui. No próximo episódio de GTA 5. Obrigado pessoal. Até a próxima.